Lixo da casa é essa, oi de janeiro Balançoa, alcoias, chocolate Orteira, pimenta, linda e rosa Olha o abacaxi, o neném, peri É como quebrada Mamãe, eu estou cansado de ter que tomar o banho, galera Pois é, então, diabo, repata a boleta erbônica Ora, mamãe, a tabula erbônica Que bom é a vez até, ó Mas, menina, tu não sabe que eu não quero esse banho Você não só não quer dinheiro em mim Eu só falo que eu quero dizer no papel Eu te disse, vamos ir embora pra mim, manda Uba-di-ba, e batendo a batalha, sona E o bela-pimenta, linda e rosa Polha, abacaxi, o neném, peri É como queimada Balançoa, balte, a chocolate Porfeira, linda e rosa Polha, abacaxi, o neném, peri É como queimada Sabe uma coisa, mamãe Há dois dias que eu não vejo sua arousa, mas menina, tu não sabe, sua arousa é um homem de peito eixo, tem nas costas uma trouxa de amos. Seu sardinha e sanda, me paguei baixa, 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 me paguei baixa. Mamãe, eu hoje alguém no bicho perdi, menina, tu tens restante aí, vamos comprar um boi na italiana, por cima se ela é italiana e pergunta, ô italiana, eu sei não, mas tu tens aí, ô italiana, mas tu de preta, ah, ontem era trinta, trama tracento, quarenta, tu é, eu não fui mil quatrocentos, noventa e quinze, não tenho, então deixa de citar nada da menina. Sabe de uma coisa, mamãe, eu te sinto mais dois. Ih, então, menina, vamos ali ao Mer, o doutor, se lemos lim ONE, se tem uma velha, sento até se conformar よzing e vivo depois de Deus. Ele entende que, para corroborar a cima da parte, um binastas, um pouco depokado, e ainda, dezestando, meu povo, todos tumbados,ampertoricas. Unidas 댓áss, uma mar Música Calvês da minha filha, que rola regatora, mal roda, é um bicho louco!